Na vida todo mundo tem um sonho, não é verdade? E muita gente sonha em ser jogador de futebol, inclusive em vestir a camisa do Coritiba em campo. E o Nação Coxa Branca vai te contar histórias de jogadores do Coritiba, como foi que eles chegaram até aqui. Começando com a camisa 9, Beto Berola, conta pra gente quando foi, que futebol, você colocou na tua cabeça, que futebol seria a sua profissão? Então, eu joguei Amador lá na minha cidade, o Campeonato da Cidade, e depois teve o convite do Itabuna, a cidade vizinha que disputava o Campeonato Baiano profissional. E aí eu falei, não tinha esse sonho, não tinha esse sonho, e aí quando começou lá, jogou o Campeonato Baiano, tinha feito alguns gols e apareceu uma proposta do Vitória, falei, ó, tá acontecendo, né? Aí eu falei, ó, então, vamos. Aí eu fui pro Vitória, do Vitória eu fui pro Atlético. Aí do Atlético eu fui emprestado pro Emirados, depois eu voltei pro Santos, e agora tô aqui no Curitiba. E quando você era criança, você gostava de jogar bola? Então, brincava muito, jogava mais futsal, né? Campeonato do colégio, essas coisas, mas não tinha... Na verdade, queria ser jogador, mas achava muito difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui. Se não tivesse dado certo, Neto, o que você seria? Ah, eu acho que seria modelo, viu? Brincadeira, eu não sei, não sei. Eu não era muito bom no colégio, não, então... Mas só Deus sabe o que eu seria, viu? Se fosse pra você apontar uma pessoa, o nome de uma pessoa que te motivou, que te ajudou a chegar até aqui, quem você apontaria? Ah, eu gostava muito de ver o Ronaldo. O Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Então, eu tenho até uma história engraçada que eu nunca... Você imagina, eu vi o Ronaldinho Gaúcho pela televisão, no Barcelona, achava muito bom. E tive o prazer de jogar com ele, então... Muito feliz na minha carreira. E depois que eu saí de lá, eu acreditei. Então, graças a Deus, estou aqui hoje. Espero conseguir ajudar muito o Curitiba ainda. O que você aponta como sendo a principal dificuldade da sua carreira? Então, dificuldade, às vezes, é um pouco a divisão de base, né? Da carreira, mas eu não tive divisão de base. Como eu falei, eu saí da minha cidade, fui pro Itabuna. E depois eu fui pro Vitória, como eu falei a história, fui pro Atlético. Então, acho que a divisão de base pesa um pouco na carreira, a pessoa ficar longe da família. Mas, graças a Deus, eu não passei por esse problema, não. E o que faz valer a pena essa profissão? Ah, é bom, né? Você tem vontade de ser reconhecido, até porque... A vontade de jogar futebol. Então, você fazer o que você gosta, ainda ganha dinheiro. Eu não ganho bem, não, tá? Mas, você fazer o que você gosta pra ganhar dinheiro é muito bom, é uma profissão também. Então, é muito bom fazer isso. E o que significa o Curitiba pra você? Ah, pra mim, o Curitiba é um grande clube. Apareceu algumas propostas pra mim vir pra cá e não deu certo antigamente. Mas, graças a Deus, tudo tem hora certa. Então, eu vim pra cá, ano passado consegui jogar alguns jogos, consegui ajudar. Infelizmente, tive aquela lesão, mas esse ano eu tô voltando ao filme forte. Espero contribuir muito pro Curitiba e dar uma sequência boa aqui. Eu sei que o seu nome não é Neto Berola. Da onde vem o Neto Berola? Então, Neto é porque o meu nome é o mesmo do meu avô, né? Aquele nome complicado. Mas o Berola era meu pai, que jogou até no Itabuna, onde eu joguei, e tinha esse apelido. Aí, juntaram o Neto com o Berola e botou o Neto Berola. Bahia e Venta, né? O povo da Bahia e Venta. E aí, juntou o Neto Berola. Você se sente uma pessoa realizada? Ainda tem alguma coisa que você quer realizar na vida? Ah, a gente sonha com muita coisa, né? Mas o que eu conquistei até hoje, eu mesmo não esperava. Títulos, essas coisas, jogar em alguns clubes que eu joguei. Então, eu me sinto realizado, sim. Tomara que venha muitos e muitos ainda. Meu desejo que você conquiste, então, os seus sonhos. E muita boa sorte com a camisa do Verdão. Obrigado, né? Conquistar mais um título aqui vai ser muito bom. Obrigado.